Eu sou o deputado Coronel Mossellin, estamos aqui em Itajaí e hoje o Na Estrada é Comigo. Estamos hoje aqui no Hospital Marieta com a irmã Mércia, esse hospital que por mais de 25 anos eu acompanho e a gente sabe as dificuldades que eram quando o hospital estava mais acanhado, menor, com menos condições físicas. Recebemos em torno de um milhão de reais de emendas no seu mandato e estamos bem felizes porque isso é muito importante para que a gente possa realmente trabalhar na produção de área, nos ajudar no procedimento. Então vamos conhecer instalações físicas, principalmente a nova ala, a Madre Tereza. Aqui começa a entrada do prédio, né, do complexo Madre Tereza. Aí vamos começar a entrar na parte do pro-socorro. Aqui é uma sala de praia X, né, o prédio praia X já está instalado já. Então alguns equipamentos já, nós já instalamos já. Tem a UTI que é muito legal visitar ali, né, o pessoal vai ficar impressionado com essa nova ala do Hospital Marieta mesmo. Com certeza. A UTI você percebe assim que ela ficou bem ampla, né? Como que funciona? É, ficou. Ali nós temos um posto de enfermagem e ali tem um monitor, temos assim, monitor multiparâmetros. Através desse monitor, o médico consegue visualizar todos os leitos. Hoje no hospital nós temos 30 leitos, né? 30 leitos. Isso, mais 20, 50 leitos. 50 leitos de UTI. Teremos 50 leitos de UTI. Irmão Mércia, quero agradecer a senhora por nos apresentar a nova ala do hospital. Nós continuamos com o programa na estrada e vamos visitar a APAI de Itajaí. Bom dia. Como é que está a senhora? Muito obrigado. Quantos alunos hoje tem aqui na APAI? Tem... 505. 505. Só de Itajaí ou atendeu? Não, só de Itajaí. 505 só? Entre crianças e adultos mais velhos, mais velho tem 78 anos, 505. De Itajaí, mas tem alunos que nós vamos pegar quase dentro de Limoeiro, né? Isso, no último bairro da cidade. É que o município é grande. É grande. A gente tem três rotas de transporte, são três transportes e são três rotas. E um é justamente para a área rural, onde a gente pega cerca de 22 pessoas de manhã e 22 da tarde. E aqui foi onde a gente fez toda a reforma. Esse contrapiso aqui foi feito inteirinho, novo, porque ele estava afundando. Toda a elétrica, toda a hidráulica e revestimento de piso e parede. E compramos, e adquirimos também uma geladeira com a aberta do senhor. Essa foi uma emenda que usamos aqui, mas a gente tem outros projetos que há necessidade. Aqui são mais de 500 crianças e adolescentes, até adultos especiais, que são atendidos aqui toda a Itajaí. Então a gente sabe a importância que vocês têm para amenizar o sofrimento das pessoas. Então nós queremos agradecer aqui a recepção. Estamos encerrando a visita aqui na Pai Itajaí. E seguimos agora até o Pequeno Anjo, um hospital de referência aqui da região. Eu acompanho o hospital aqui, Pequeno Anjo, há mais de 25 anos. E a gente sabe a importância desse hospital para toda a região da Anfri. É o único hospital infantil de toda a nossa região que faz 50 mil atendimentos por ano. É um hospital que tem UTI. A gente mede e está fazendo 150 cirurgias por mês. Estamos colocando a outra sala. Hoje nós temos uma sala operante do centro cirúrgico. Em breve teremos duas salas que vão estar operante. Proporcionando ainda mais um aumento desses atendimentos que gradativamente vem acontecendo durante o ano. E a importância desse apoio do nosso deputado ao hospital é fundamental para que a gente consiga desenvolver vários projetos que já estão em andamento. Seja de reforma, de aquisição de equipamentos. Nesses três, quatro últimos anos o deputado já destinou 1 milhão e 500 aqui para o hospital. E isso fez toda a diferença nesse processo de recuperação do nosso hospital infantil pediátrico. Aqui foi um local que o senhor abasteceu bastante também, viu? Com aquele recurso do último período de 300 foi praticamente... Foi a compra de medicamentos lá. Aqui vai ser a nova ala psiquiátrica. Essa nova ala vai contar com oito leitos de psiquiatria. Esses leitos são destinados do Estado, vinculados a uma política de Estado. E como o senhor falou, aproximadamente uns 20 dias ela já vai estar operante. É uma grande demanda que hoje o Estado de Santa Catarina tem. A gente vivencia isso com demoras de até 30 dias para conseguir uma vaga de um leito psiquiátrico. Então, em breve, estaremos aqui atendendo a nossa população. Então, vejam a importância dessa ala aqui, essa nova ala, para a região de Itajaí, da Anfri aqui, que é uma demanda reprimida. Então, estamos encerrando a nossa visita aqui no Hospital Pequeno Anjo. E na estrada está indo agora para Blumenau fazer uma visita no nosso colégio militar. O que é grande, Márcio? Boa tarde, coronel. Major Márcio, representante do colégio, sou a FNP de Blumenau, sem alteração. Bom, bem-vindo ao colégio mais uma vez. Mais uma vez, né? Então, deputado, coronel Márcio Lindo, o apoio que o senhor está nos dando aqui em vários aspectos, em especial com a emenda parlamentar, que o senhor está destinando aqui para o colégio de Blumenau, 200 mil reais, vai ser um recurso de extrema importância para nós, porque o nosso objetivo é aplicar esse recurso na melhoria do nosso laboratório, que é um espaço make, é um espaço onde vai contemplar ali kits de robótica, impressora 3D e demais equipamentos, onde vão permitir que os nossos alunos coloquem a mão na massa, que tire uma ideia da cabeça, vai para dentro desse laboratório e consegue desenvolver um protótipo. E a gente vê os pais que conseguem uma vaga aqui e ficam muito felizes. Isso significa que o colégio está dando certo e vai dar cada vez mais certo. Parabéns. Sim, nós contamos com a parceria sempre de todos para elevar cada vez mais o nome do nosso colégio. Sucesso. Mais uma vez, parabéns. Vai, cai! Vai! Seguindo o nosso roteiro na estrada, chegamos agora aqui no Hospital Ruti Cardoso de Balneário Cabo Rio. Nós temos aqui 101 leitos cadastrados no SUS, que são leitos de internação. E temos mais 10 leitos de UTI adulto e 6 leitos de UTI neonatal. E o pronto-socorro adulto, cadastrado na porta de urgência e emergência, que recebe pacientes de toda a região. Depois de dois anos muito esperado, agradecemos muito a emenda, que possibilitou a compra da ambulância. E ela possibilita o transporte de todos os pacientes inter-hospitalares, com uma ambulância totalmente equipada e segura para o transporte de pacientes. Agora vamos voltar para a origem. De Laguna. Tudo bem, meu amigo? Como está? Certo. Como está? Vem. Beleza? Estamos aqui, então, na Praia Central de Balneário Camboriú, onde eu comecei a minha atividade profissional no Corpo de Bombeiros Militar, em 1986, trabalhando em guarda-vida nessa praia. Eu tenho todas as mortes por afogamento registradas desde 1988. São mais de 6 mil mortes por afogamento no estado. Na Praia Central de Balneário Camboriú, nós tínhamos 10 anos, 150 óbitos por afogamento. Era a média de 15 mortes por temporada. E agora, graças ao apoio dos guarda-vidas civis, ao bombeiro militar, implementando estrutura com quadriciclo, moto aquática. Nós temos a Central de Minuturamento, lá no final da praia, onde ele monitora toda a praia com câmeras. Tudo isso possibilitou uma maior segurança da praia, com o aumento do número de guarda-vidas, né? E praticamente zerando as mortes por afogamento na nossa Praia Central e assim também em todo o estado. Passamos aqui na Polícia Militar de Balneário Camboriú, onde estamos aqui com o Major Marcon, subcomandante da Polícia Militar de Balneário, do batalhão. E o Major Caetano, subcomandante da Companhia do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. O senhor frequenta o nosso batalhão e as 10 cidades que abrangem o batalhão. Agradecemos todo o apoio que o senhor tem dado ao nosso batalhão, através das emendas parlamentares, de forma estrutural. Conheço o senhor de longa data, né? Sei da carreira brilhante que o senhor teve e do trabalho que o senhor vem fazendo hoje como deputado. E também aproveitar a oportunidade para agradecer o senhor, que sempre nos apoia, né? E nos apoiou agora com mais uma viatura que vai nos servir, né? Com recurso importante, o suporte que nós teremos em terra aí para dar seguimento ao nosso trabalho, né? Então, estamos agora aqui, dando continuidade na estrada, no quartel de Balneário Camboriú, com o comandante coronel Anania, subcomandante, capitão Jackson, e também representantes do SAMU, a Cláudia, o Tales e o Carvalho, bombeiro comunitário. Uma integração entre os bombeiros militares, bombeiros comunitários e o SAMU, que faz com que todos eles unidos consigam prestar uma excelente segurança para a comunidade. Na verdade, nunca tivemos uma representatividade assim tão boa, né? E a gente fala não só dos recursos financeiros que vieram e que nos ajudaram a estruturar, mas também das pautas que são defendidas. A gente agradece, enfim, pelo que o senhor tem feito pelo bombeiro, e isso é significativo, a gente é visível no atendimento às ocorrências. Nós temos que trabalhar junto com a sociedade. O bombeiro comunitário é um exemplo, o guarda-vidas civil é outro exemplo, e o SAMU é outro exemplo que a gente está integrados e com isso a gente se multiplica. Então, pessoal, encerrando o programa na estrada, você pode acompanhar a rotina de um parlamentar dia a dia dele, porque não é só a atividade interna da Assembleia Legislativa. O parlamentar percorre o Estado todo visitando instituições, ouvindo as demandas da sociedade, sendo a voz do povo, de quem não tem, às vezes, acesso às autoridades, nós estamos lá para ouvir e levar essas demandas. Então, esse é o dia a dia de um parlamentar, e nada melhor encerrar esse programa aqui no Corpo de Bombeiros Militar, onde eu trabalhei por 36 anos, de qual eu tenho tanto orgulho da nossa corporação. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Nasci lá no interior de São Miguel do Oeste, onde eu morei lá até os 18 anos, eu trabalhei na lavoura. Servi o exército com 18 anos lá em São Miguel do Oeste, e depois, em 83, entrei na Polícia Militar, incluí na Polícia Militar em Chapecó, fui soldado, fui cabo da Polícia Militar, fui trabalhar no grupamento de busca e salvamento, onde trabalhei 11 anos naquela instituição. E em 97, eu vim comandar o Litoral Norte com sede em Itajaí, onde eu permaneci aqui em Itajaí por 16 anos. Em 2015, eu assumi o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Em 2018, eu peguei a reserva depois de 36 anos de efetivo serviço para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. As pessoas que têm interesse em fazer, de ser protagonistas, de participar das mudanças da sociedade, eu sugiro que entrem na vida pública, né? Sejam parlamentares. Legenda Adriana Zanotto